De aqueles espectadores, Nafatin e Jacoba Lima, Informação Conabá, Vice-Ministra MTCI, Inácia da Conceição Teixeira, quinta-feira, sensibiliza a política, governo e o setor turismo no comunitário, no turismo cultural, da autoridade do município, no estudante técnico vocacional. E a abertura, Vice-Ministra Turismo, Comércio e Indústria, Inácia da Conceição Teixeira, política, governo atual, diferente, tamo turismo comunitário, no cultural, nem comunitária se descobre, não cria, mas governo se for apoio, vá atingir a decirne. Mas, cada um de vocês me lembram, é o princípio que dizem que o turismo comunitário, o lugar um brilhante do turismo, eles não vão se comunicar no programa. Isso significa que o turismo comunitário, o lugar um brilhante do turismo, é o turismo comunitário, é o turismo comunitário, como o Brasil, o lugar um brilhante do turismo comunitário, e não é o turismo comunitário, mas não é o turismo comunitário, governantes do turismo comunitário, tem que ser kreativos, também que às atividades o turismo comunitário, é importante e interessante no desenvolvimento. A nossa infraestrutura tem atividades para segurar o desenvolvimento da razão. Também, o que a gente tem que melhorar a gente, é o princípio da Cataca. O turismo comunitário, o lugar do Ambrelo, vai desenvolver o turismo. E a gente tem que focar a comunidade no site da programação. E a bíblia, o governo Francisco de Andrade considera assuntos do turismo importantes. E a potencialidade do turismo comunitário no cultural. Entretanto, desenvolver o turismo comunitário no cultural no cultural no cultural no cultural no cultural. E o benefício direto da economia comunitária. Kusikova Lima, Carlito Dostris, SPA, RTT.